A Semana Santa é um momento especial para o catolicismo, afinal, é nesse momento que os religiosos vivem a paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Essa semana é chamada de Semana Santa, porque é uma semana grande, uma semana especial, uma semana onde nós vamos reviver os 13 grandiosos mil séries da vida do Senhor, a sua paixão, a sua morte e a ressurreição. É uma semana que foi antecedida de cinco semanas, onde nós chamamos de quaresma, onde durante toda a quaresma a gente fez um grande esforço para colocar em prática os três pilares, a oração, a esmola e o jejum. Num santuário arquideucesano de Nossa Senhora Aparecida no rugiu, a procissão do Senhor dos Passos já é tradição para a comunidade. É um momento muito forte, onde a gente recorda aquele momento em que o próprio Jesus viveu a sua via cruz. O momento em que Jesus, então, ali, já estava se aproximando do Monte Calvário, onde tudo foi consumado. Todos os anos, dezenas de fiéis participam da procissão do Senhor dos Passos, um ato de fé vivido por aqueles que aguardam a ressurreição de Jesus Cristo. A festa mais importante para nós cristãos é a Páscoa, a ressurreição de Jesus, que todos nós somos convidados a viver de uma forma verdadeira, de voltar realmente todo o nosso coração para esse momento, reviver esses passos dolorosos, mas também reviver a alegria da ressurreição de Cristo. Saindo do santuário, a imagem segue as ruas do bairro e fica guardada na casa de um fiel. Este ano ficou na residência de Seu Maruim. Para ele, uma bênção. Para mim, eu tenho a maior felicidade da minha vida. O homem com 79 anos perdeu essa graça de Jesus na Semana Santa. Eu fico tão feliz que a senhora nem sabe. São crianças, jovens, adultos e idosos, caminhando e preparando o coração durante toda a semana. Nos faz relembrar todos os passos dolorosos de Jesus. Ele que sofreu, que morreu por nós. E nessa Semana Santa, nós somos convidados a reviver todos esses passos. Hoje, por exemplo, nós vamos sair com a imagem do Senhor dos Passos em procissão para reviver todos os momentos, todos esses tristes momentos que Jesus viveu na sua caminhada rumo ao Calvário. E quem deseja participar das celebrações, o padre Janilson deixa o convite. Na sexta-feira, às 5 da manhã, nós teremos a Via Sacra pelas ruas. Às 9 horas, teremos a Via Sacra aqui no santuário. Às 16 horas, nós então teremos a celebração da paixão. Teremos em seguida a procissão. Chegando, vamos rezar o ofício da paixão. E à meia-noite, da sexta-feira para o sábado, nós teremos a nossa tradicional procissão só com os homens. Então, é o momento para nós concluirmos aí, então, a Semana Santa e nos preparamos bem para a Virgília Pascal no sábado e no domingo. As celebrações normais acontecem aqui no santuário. São Simão, ajuda a levar a cruz.